Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte no vídeo de hoje. Estou aqui no Canadá, beleza? Como vocês estão acompanhando aí. E no vídeo de hoje vai fazer o quê? Vou mostrar pra vocês como funciona o trabalho aqui no Canadá, beleza? Muita gente aí do Brasil tem curiosidade, às vezes quer vir, não sabe como funciona o trabalho aqui no Canadá. E nesse vídeo vocês vão entender tudo sobre como funciona aqui o trabalho, quanto você ganha, funciona o sistema de ganho nos trabalhos aqui no Canadá. E é isso. Aqui agora são seis e meia da manhã e ainda está escuro, beleza? Como vocês podem ver aí. Porque como está no período de inverno, vocês podem ver que está nevando agora, deve estar um clima aí de menos 15 graus agora. E como é um período de inverno, demora pra amanhecer, beleza? Amanhece lá pras 8 e meia. Mas enfim, a gente vai tomar café aqui agora, vai tomar um pão com ovo. E é isso. O costume do Brasil não sai da gente, vamos tomar um pãozinho com ovo agora. E enfim, então deixa o like aí, se inscreve no canal e acompanha o vídeo até o final pra você entender que trabalho a gente vai pegar. Vai ser construção civil, então vocês vão entender legal aí como é que vai ser hoje o trabalho, fechou? Mas enfim, a manhã já fez o nosso café aqui, ó. Como vocês podem ver, o nosso pãozinho com ovo. E é isso. Queijinho, pepperoni, pepperoni. E é isso. Agora a gente vai comer, beleza? Vou comer o primeiro dia de trabalho. Um detalhe, hoje é meu primeiro dia de trabalho. O pai já lá, ó, que está lá no fundo. Ele já fez dois dias. Hoje vai ser o terceiro dia de pai e hoje vai ser o meu primeiro dia, beleza? Então é isso. A gente já acordou cedinho, bora tomar café e já já vamos sair e arrumar o trabalho, fechou? Então é isso, bora tomar um café e é nóis. Aí galera, é o seguinte, está começando a amanhecer, ó. Como vocês podem ver, e agora são sete horas, beleza? Sete e treze. E a gente vai descer agora, porque aqui o pessoal é bem pontual, ele disse que é tarde de sete e vinte, sete e vinte e cinco aqui. Então vamos descer, aí a pessoa aqui vai ser um cara também que trabalha lá, ele fala espanhol, é um espanhol. E aí a gente vai junto com ele, beleza? E aí eu vou filmando discreto, não vou ficar filmando tanto, gente. Não vou pegar para interagir com o pessoal, porque lá é um local de trabalho. Então, ah, um jovenzinho que está vindo só gravar e não vai trabalhar. Não, então para ele não ficar com essa impressão e aí ficar um desconforto lá no trabalho, eu vou fazer o que? Vou filmar discreto, vou filmar algumas horas, sem ninguém por perto, para ninguém ficar reclamando, enfim, porque tem umas regrinhas que tem que seguir lá. Mas enfim, então eu vou filmando discreto, vocês vão ficando com o videoclipo como é que funciona o trabalho e vou explicando para vocês lá, fechou? Então bora lá, a gente vai com o espanhol, meu carro, ele vai deixar a gente lá no trabalho e aí eu vou filmando para vocês, fechou? É nóis, bora. Aí galera, estamos saindo agora, beleza? Aí eu estou trazendo a caixa térmica, é um capacete nessa caixa, tem comida, água, fruta, enfim, se precisar e agora vamos sair, beleza? Vamos chamar o elevador e é isso que agora a gente vai para o trabalho. Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho. E é isso, chamei aqui o elevador, nos pontinhos vermelhos. E aí um, dois, três vai abrir, é o que chegar primeiro. E aí vamos ver qual que vai ser. É, vai ser esse aqui mesmo. Então pessoal, é, aqui no Canadá a construção civil, a mão de obra é muito valorizada. Muito. Então nós teremos a opção de trabalhar de gastronomia, teremos a opção de trabalhar de clima, de limpeza e outras áreas. O usador de doze e doze, por que preferimos a construção civil? Que existem níveis pesados, que é mexer no cimento, com tinta. Então você vai lá no Brasil, no Nordeste, na construção civil, você olha para as pessoas, às vezes com preconceito, porque ganha pouco, é o pior. Por mais aqui a construção civil é bastante valorizada. Tem um detalhe aqui, quando o cara vê uma porta dessa aqui, essa minha aqui está limpa, eu fiz uma limpeza e suja, aí o cara já vem trabalhar na construção civil. E se trabalha na construção civil, vive bem, porque paga muito bem. A área da construção civil é valorizada. Aqui no Canadá é super valorizada. Nós queremos ver a pouco, a hora, porque somos aprendizes, estamos aprendendo. Mas depois que a gente vai pegar todos os códigos de saber, a gente sobe o nosso nível. É, sobe a patente. É isso aí. Então o companheiro estava dizendo uma letalha, como a gente é aprendiz e novato, hoje é meu primeiro dia, terceiro de pagão, a gente ainda não vai estar ganhando o que a gente deveria ganhar. No caso a gente vai estar ganhando 17 dólares a hora, mas o certo mesmo é 35 dólares a hora, 40 dólares, mas enfim, então como a gente é novato e aprendiz, vai ser 17 dólares. Mas mesmo assim, é um paliativo e a gente está pelo aprendizado, não pelo dinheiro, e está pelo network aprendizado. E é isso. Bom dia. E é isso. Vamos para o trabalho. E é nóis. Rapaziada, agora estamos aqui fora, beleza? Estamos só esperando o rapaz chegar, o espanhol. E é isso, ó. Aqui vocês podem ver, está nevando agora, hoje está a menos 10, menos 15 graus, com sensação de menos 20. E aí o que acontece? Hoje é quinta-feira, mas pelo apresento, amanhã é sexta, vai estar a menos 30 graus aqui no Canadá, com sensação de menos 50. Então é coisa de bem do mesmo, assim, a gente não está nem com fome, nem está se adaptando, aí não vê se você está indo. É coisa de doido mesmo, normal. E é isso. Estamos só esperando o rapaz, então chegar... E é isso. Quando ele chegar, eu volto com vocês. Fechou? É nóis. Rapaziada, chegou, beleza? É isso. É isso. É isso. Chegamos, galera. Aqui na obra, beleza? Acho que vai ser lá para dentro das escolas, da igreja, não sei como é. Aí o Joel trouxe a gente aqui, o carro de Leia, beleza? Vamos entrar agora, eu vou filmar discreto para vocês, beleza? E é isso. Já estou com o capacetezão da obra. Está indo também. É a igreja, eu vi as cruzes. Está uns 10 graus negativos aqui, mas sexta-feira vai estar menos 20, menos 30. E é isso. Bora entrar agora, o celular também está congelando, o botão aqui nem está desligando mais. E é isso, as casas aí, vamos para a obra. Vamos lá. Vamos poste. É assim, muito fácil, cara. Aqui é fácil, mas o poste, olha isso. Gente, eu vou guardar o celular aqui que eu não estou congelando. Volto já. Aí, galerinha, a estrutura da casa, ali, das casinhas. E aí, estamos indo em direção ao trabalho. E é isso. Quando chegar lá, eu volto com vocês, fechou? É nóis, bora. Bora, galera. Estamos subindo aqui, olha. E aí, estou com uma discredito para vocês. E é isso, olha. Aqui a gente vai fazer esse viste de tape. Ou seja, colocando essas fitas, passando aqui essa argamassa. E aí, a visão, olha. Nossa senhora, meu amor, congelando, velho. Muito frio, tá maluco. É, gente. Olha, olha. Aqui dentro. Vamos agilizar. Porque como a gente tem aqui agora, então... A gente chama tape, né? Para a gente no Brasil, seria como uma massa corrida. Então, põe esses buracos. Então, para esses dois de cima. Aí o que cansa, Marcos, é que você está subindo e descendo de um banco, entendeu? Sim Nossa, o trabalho não tem mistério Então, vamos pôr esses parafixos E aí galera, é ralado, dói a mão aqui, o cara começa a pôr as músicas que ele coloca O cara aqui é para fazer tape, né? É a tape, é de falar, filho Esse carrinho vai para frente E aí galera, been alone for some time, so it's new for me, girl But I wanna take a chance on you truthfully, girl Girl, I'll be your man, I know you need that When you're all peace, you need to leave that Got you on my lock, I need to keep that Yeah, I mean that Oh, you see that? I've been trying to hold back, gotta practice of control Every time I call you, girl, I always get that tone I just need to see you, girl, I'm tired of that phone Just say when you're alone, know my way I'm going, gone Yeah, yeah, yeah I just want my shot, you better come through We can turn it up if you want to Looking at the sky through the sun and roof We can do whatever, girl, come Eu me desci e fazer o meu serviço, que é tampando os buraquinhos aqui, ó Tem todos esses andares E é isso, bora lá Vou deixar o time left com vocês E bora lá, let's go Aí rapaziada, é o seguinte, acabei de terminar o aparelho Tá ali, ó E aí eu vou fazendo aqui Eu vou parar aqui um pedacinho pra também ter gestão da bateria do celular pra não descarregar E aí mais tarde, como aqui eu só vou terminar o trabalho de noite Eu vou voltando com vocês aos pouquinhos Fechou? Mas agora eu vou fazer essa parelho aqui, ó E é isso, pai, eu tô lá em cima também fazendo tape Eu tô aqui tampando os buracos Será a parelho aqui, ó Clica com os parafis, ó Estuda a parelho já E é isso, let's go Deixa o like aí E já fala o que você tá achando E no final do vídeo eu vou falar mais sobre a questão de preço Como é que funciona a hora aqui Enfim, então fica ligado aí Fica até o final do vídeo Que vocês vão ver como é que vai ficar esse apartamento, bicho Então é isso, bora trabalhar E é nóis, let's go É, ó Agora ele tá fazendo a massa Olha E aí Eu não vou comer, que aí conseguiu Eu não vou comer, né Eu não vou comer, né Eu não vou comer 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 Galerinha, terminei o primeiro andar, beleza? Agora eu tô no segundo Tem que falar mais alto por causa da música Mas enfim Agora eu tô no segundo andar E agora bora fazer o segundo andar E após a gente tampar tudo Aí a gente vai pro terceiro andar Galera, dói a mão pra caramba Tá dói gente, ó Pra que tá massa, ó E bora cobrir mais parafusos Aí o trabalhador Como é que ele anda aqui dentro, ó Ó, muito equilíbrio Espanhol, amigo Joel Ó, no Brasil Ó, no Brasil No Brasil, eu falo espanhol com o amigo Joel A estrutura do amigo Sim Nossa Aí gente, o que ele tá usando pra... Ele repita e agora vou passar aqui Joel ensinou Esse é meu Pração Sim Ó Aí Ó Tá no final, ó Ó Ó Ó Ó E Ó 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 Aí galerinha, é o seguinte, abri um solzinho agora Terminei já o segundo andar Aí eu vou comer alguma coisa, vou tomar água E já vou pro terceiro andar, beleza? E é isso, só a paisagem aí, ó Já terminei Agora eu bora pro terceiro andar E é isso E é tudo, ó Agora eu vou vim pra cá Agora eu vim nesse pontinho tudinho E agora eu tô comendo uma torradinha mesmo, né? É isso Ó 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 E aí galerinha, quase finalizando o segundo andar E agora são meio-dia, deu hora do almoço Então a gente vai comer agora E ali tá só Joel finalizando o trabalho dele E aí bora almoçar E é isso Vamos ver aqui Vamos ver a visão daqui Abriu um solzinho, ó Legal agora Esquentou um pouquinho Mas ainda tá a sete graus negativos E aí ó Vamos almoçar agora E é isso, let's go, bora lá E aí galera Aí ó Vamos agora almoçar As coisas vão que estão aqui dentro Eu trouxe água, trouxe fruta Trouxe Uma Uma marmitazinha com comida E bora almoçar Let's go, vamo lá Aí galera Nossa panela aí ó Isso aqui quando tem tomada dá pra esquentar, beleza? Mas aí tá sem tomada então É isso Tem aqui batata, linguiça, cuscuz Bora almoçar que aí agora só finalizamos de ir Depois sete horas da noite, Pé? Seis horas? É, vamos ver Mas geralmente em que horas que finaliza os trabalhos daqui? Quatro, cinco horas Quatro, cinco horas Aí o que que acontece? Aí a gente ainda vai demorar ainda, ó Uma hora que a gente ajeita Vai pra casa e é isso Então bora comer agora E let's go Vamos continuar gente Agora acabou a hora do almoço Let's go Pegar mais massa Vou botar aqui Depois a gente tampar esses buraquinhos Bora Aí rapaziada É o seguinte Subimos pro terceiro andar Agora eu vou cobrir mais esses pontinhos Como vocês já sabem aí Que é esses parafusos O paninho tá aqui, ó No tape Ele tá aqui com a mão, ó Ele pega aqui a fita, ó Cola E vai com a espátula passando, ó Pra ficar colado na parede, beleza? Não sei o porquê que se usam isso nas casas Mas tem que ser feito Pra isolar Ah, pra isolar Ele usa aqui uma em massa Porque Aqui é o down hall Dry hall Dry hall Dry hall É uma madeira daqui pra essa Aqui são as peças Então aqui é uma emenda Aqui é uma emenda Aqui Aqui Pra cá é uma peça Dry hall Dry hall Então você encaixa aqui e parafusa, entendeu? É Aqui é um dele Então aqui ele bota essa fita Porque depois ele vai amassar pra parar Ele ficar lisa Fica a parede normal Sim, sim É, depois eles em massa É Só que tem ali madeiras, cara É E é isso Aí a gente vai fazer isso aqui tudo Aí depois do terceiro andar Não sei se vai ter mais alguma coisa Mas aí já já conclui também nossas horas Acho que vai faltar mais uma Umas duas Duas e meia É Quatro horas e quatro meia É Quatro horas e quatro meia É Vai acabar a nossa hora de trabalho E aí No final eu digo pra vocês É assim Quanto funciona a questão de ganho aqui, beleza? Mas enfim Vamos concluir nosso trabalho E é nóis Fechou? Bora Let's go Aí rapaziada É o seguinte Tô aqui No terceiro andar E aí eu já fiz isso tudo aqui, ó Tudo esses riscos nas paredes aí É o que tampa os buracos Agora eu tô nessa parte assim aqui Nesse corredorzinho Aí tá faltando só aquilo ali E aí depois Talvez você vai ficar pro próximo dia Vai fazer o teto todo Se tiver esse buraquinho com a massa, beleza? E aí eu já botei mais massa aqui agora E é isso Tô morrendo de cansado Minhas mãos estão muito doloridas Porque É muitas horas Segurando o peso Mexendo e tal Tem que segurar firme E aí tá doendo Também a primeira vez Trabalhando assim E é isso Tá sendo legal Minha experiência Mas também cansativa A boca também fica muito ressecada Por causa do frio E o nariz fica querendo escorrer também Por causa do frio E o nariz fica querendo escorrer também Mas enfim Por isso que é valorizada essa Essa próxima construção civil Mas é isso Bota louro aqui Bora continuar Vamos terminar esse terceiro andar E aí não, beleza? Tá aqui ó Visão do terceiro andar Olha do prédio Olha aqui o teto dessa casa aqui ó Olha aqui o teto dessa casa aqui ó Olha aí Vem branquinho E é isso Bora continuar agora Vamos lá Vamos lá Bora lá E aí galerinha Já organizando nossas coisas Aqui os capacetes Caixa em térmica A mochila Então já tava pronto Vamos descer Beleza E vamos pra casa Fechou? É nóis Vamos pra casa galera E é isso Let's go Bora Olha onde a gente tava trabalhando era aí já Agora bora pra casa Let's go E é isso Já já vou explicar pra vocês o sistema de igreja Rapaziada seguinte Então é isso Rapaziada seguinte Então é isso Vou falar bem rápido o quanto a gente vai ganhar Nesse dia No caso a diária No caso a gente faz 17 dólares por hora Beleza? Aí vocês fazem o cálculo A gente trabalhou 8 horas E é isso E aí no final A gente ainda vai receber Beleza? E é isso Pai, eu tava no terceiro dia Como é que foi o banho no terceiro dia? Show Show Faca na caveira É selva E é isso Também foi cansativo pra mim Mas foi uma experiência legal Primeiro dia E é isso Valeu Até o próximo vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Até o próximo vídeo de novo E... Fuuu Tchau